Item de número 16, processo 48.500.0045.0026.75, que trata do resultado da primeira fase e proposta de abertura da segunda fase da audiência pública 86 de 2016, instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da resolução normativa 323 de 2008, que estabelece os critérios e procedimentos para a informação, registro, aprovação e homologação pelo anel dos contratos de comercialização de energia elétrica. Relator, diretor Tiago de Barros Correia. A resolução normativa 323 de 8 de julho de 2008 tem como objetivo definir os critérios e procedimentos para a informação, registro, homologação ou aprovação de contraste com comercialização de energia elétrica por parte da ANEL. O aprimoramento da resolução normativa 323 consta da agenda regulatória da ANEL para o BN16 de 2018. Em 21 de novembro de 2016, foi sorteado o diretor relator. Por meio da nota técnica número 256 de 29 de novembro de 2016, a SRM elaborou a proposta de aprimoramento da resolução normativa 323 e a encaminhou para a deliberação da diretoria. Em 6 de dezembro de 2016, na 46ª reunião pública ordinária, decidiu-se pela instalação da audiência pública número 86 para recebimento de contribuição no período de 9 de dezembro de 2016 a 6 de fevereiro de 2017. Por meio da nota técnica 157 de setembro de 2017, a SRM analisou as 28 contribuições recebidas no âmbito da audiência pública das seguintes instituições. das 28 contribuições recebidas, 13 foram aceitas parcialmente ou já estavam previstas. Uma não foi considerada e 14 não foram aceitas. Todas as contribuições com o resultado justificado do seu aproveitamento constam do relatório de análise de contribuições anexo 2 da nota técnica 157. Complementarmente, verificou-se a necessidade de aprimorar a gestão pela ANEL dos contratos firmados entre concessionárias com mercado inferior a 500 de igualdade hora ano e seu agente supridor, de que trata o módulo 3 e 11 dos procedimentos de regulação tarifária, razão pela qual a SRM e a ASGT recomendaram a abertura de nova fase da AP conforme a fundamentação constante na nota técnica número 158, também de 19 de setembro de 2017. Esse é o relatório e vai ter uma apresentação técnica da área. Bom dia a todos. A ideia principal dessa audiência pública era fazer com que o controle de contratos, ao invés de se dar para uma lista exaustiva, tenha um critério definido. Faltou uma... Acho que eles não atualizaram ainda. Mas tudo bem. Eu explico. Faltou uma apresentação. Só um slide. Mas a questão é o seguinte. Em vez de se dar por uma lista exaustiva de contratos, sem um controle, sem um critério definido, que se estabelecesse, então, um critério e que essa indicação do controle se desse através do potencial de prejuízo causados a terceiros. Então, por exemplo, um contrato de comercialização no ambiente livre, onde o resultado não é passado para terceiros, seria o controle com o menor grau de ingerência da ANEL ou a mera prestação de informação. Aquele controle, como os contratos de comercialização no ambiente regulado, onde a minuta do contrato elaborada por ANEL passa por uma audiência pública e os agentes, as partes relacionadas, não tem qualquer ingerência na elaboração desse contrato, inclusive os parâmetros, eles são preenchidos no contrato automaticamente pela CCE, seria um controle por registro, quer dizer, não havendo aí a necessidade de uma análise maior por parte da agência. Aqueles contratos que as cláusulas são exaustivamente, que as cláusulas de contratos são exaustivamente reguladas, mas que a elaboração não é feita pela ANEL, por exemplo, o contrato de comercialização no sistema isolado, a minuta passou por audiência pública, está lá, mas o preenchimento desses contratos não é feito pelos agentes. Nesse caso, necessita de uma análise maior, maior, mais aprimorada, e o controle se dá por homologação. E aqueles casos em que sequer as cláusulas são exaustivamente colocadas no regulamento, como aqueles contratos anteriores a 2003 no sistema interligado, os anteriores a 2009 no sistema isolado, esse de fato sequer requer uma análise mais aprimorada, mais aprofundada, e se dá então através de aprovação. Essa ideia não sofreu nenhuma contestação por parte dos agentes, foi muito bem aceita. O que se deu de fato foram contribuições no sentido de melhorar a transparência desses contratos, a divulgação desses contratos, e algumas de forma que não vão ser colocadas aqui. No geral, participaram dessa audiência pública 100 instituições, no total de 28 contribuições, sendo 13 contribuições aceitas, parcial integralmente ou já previstas, 14 contribuições não aceitas, e uma não foi considerada porque fugiu ao tema. Aqui eu vou citar, vou me ater somente às contribuições de mérito que foram aceitas e que, portanto, levaram a uma alteração na resolução. A primeira se deu uma alteração do prazo, uma questão meramente processual da CCE, que disse que, olha, não dá para ser em 30 dias, eu preciso de mais de 60 dias, eu preciso de mais dias para colocar, para disponibilizar todos os contratos na internet. Então, nesse caso, a gente deu uma vacância de 30 dias, mantendo 60 dias, que somado dá os 90 dias que eles solicitaram. E também alterar o marco de contagem do prazo para a data de assinatura, em vez da data de registro. Ou seja, o prazo para a publicação desses contratos vai se dar justamente a partir da data da última assinatura dos contratos, que normalmente é anterior ao registro, propriamente dito. A outra contribuição foi a divulgação mensal pela CCE dos valores atualizados, os contratos registrados, discriminados por distribuidor. Isso é uma preocupação nossa, não somente com os contratos do ambiente regulado, mas com todos os contratos que diz respeito, que passam por nosso controle, quer dizer, prover da melhor forma possível a divulgação, não somente dos resultados consolidados, mas também dos documentos em si, aumentar, no caso, então, a transparência. A divulgação dos resultados também atualizados na contratação de geração distribuída e a divulgação padronizada dos resultados atualizados do Proinfo. Como se vê, as principais contribuições se deram no sentido de aumentar a transparência. uma outra questão foi relacionada ao controle de contrato pelo Proinfo, que no primeiro momento seria por homologação. Por quê? Porque a gente partiu do pressuposto que, a partir do momento que a elaboração não se dava, nem pelo Ministério de Minas e Energia, nem pela ANEL, nem pela CCE, requeria uma homologação. contudo, ao longo da análise das contribuições, estudando melhor o processo, a gente verificou aqui, primeiro, o comando do decreto 5.025 é explicitamente para registro. E, ainda que, nesse momento, não havia um conceito definido do que era registro, pelo menos não se conhecia, de o decreto, ele estabeleceu para o plano anual do Proinfo a homologação. Ou seja, o próprio decreto discerniu entre registro e homologação. Dizendo que, para o contrato em si, bastaria um simples registro já o plano anual do Proinfo, que realmente subsidia o repasse às tarifas, se desse esse sim por homologação. Também a questão de que foi verificado que a regulamentação pertinente ao Proinfo atribui ao Eletrobras a gestão exclusiva dos contratos. Quer dizer, a Eletrobras foi delegada, não somente por decreto, como também pelo próprio Ministério de Minas e Energia, a gestão exclusiva desses contratos, o que representa, nesse caso específico, um grau de ingerência muito maior do que a CCE tem com o contrato regulado, que também é ela que assina. A CCE é parte, da mesma forma que a Eletrobras é parte do contrato do Proinfo, só que nesse caso a Eletrobras tem ainda um grau de ingerência muito superior. Além disso, a NEL possui atribuição de homologar o PAP. Ora, se é o PAP que subsidia o repasse tarifário, evidentemente que no âmbito desse processo há a possibilidade de questionar todo e qualquer parâmetro decorrente da ativação do CCE Proinfo, deixando de fato o contrato, observando o que está prescrito no decreto, como somente um controle por registro. também surgiu a necessidade de uma segunda fase diante do fato de que a questão dos contratos em suprir de supridora foi identificada uma dificuldade ainda muito grande por parte das supridas da entrega desses contratos, o que começou a levar a um aumento na questão de penalidades e também de ausência desses contratos e nós percebemos que essa informação realmente se dá nós temos a SGT tem essa informação por parte da fatura da supridora nesse sentido a gente estabeleceu dois a gente propõe duas questões a primeira é uma alteração no PRORET visendo inserir esse incentivo regulatório que motive a distribuidora suprisa a prestar tempestivamente as informações devidas nesse caso então se ela não prestar a informação no contrato a questão entre a banda aceitável entre 90% e 10% não vai ter esse parâmetro para calcular essa banda de ultrapassagem para saber se está sob ou subcontratado mas nesse caso a gente utiliza então 20% do valor faturado como penalidade se resolve então esse problema e também uma coisa que é tranquilo acredito que até dezembro final de dezembro início do próximo ano vai estar pronto que é a automatização do processo de elaboração desses contratos os dados necessários sendo informados via internet um canal da internet diretamente pelas supridas para anel e daí a gente pode até mesmo nesse caso fazer com que o controle desse contrato se dê por registro então é só isso senhores obrigado obrigado procuradoria aqui também não houve um pedido de manifestação formada da procuradoria mas a matéria se insere dentro da competência da agência competência regulatória foi seguido o rito do artigo 4º da lei 9427 então em relação a primeira fase a procuradoria entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria em relação a segunda fase opina pela abertura da audiência pública a apresentação da superintendência passa por todos os assuntos que foram tratados na audiência pública em tese era uma audiência pública bastante instrumental sem nenhuma grande dificuldade mais teórica partia apenas de uma premissa sobre o que deveria ser objeto de registro homologação e aprovação e a partir daí a aplicação sobre o universo de contratos que a ANEL deveria de alguma maneira supervisionar então foi feito um análise das contribuições e feito aquele ajuste especificamente no caso do Proinfa o resto são ajustes bem procedimentais de como é que isso faz dar publicidade aos contratos o caso curioso aqui foi que a gente se deparou ao longo da audiência pública com um problema que é um pouquinho mais relevante ele envolve um a outro aspecto que é a questão dos contratos entre supridoras e supridas quando não há a homologação ou a apresentação desses contratos de maneira tempestiva então a gente tem alguns problemas associados com a aplicação por exemplo das ultrapassagens de como é que vai ser aplicada o contrato para verificar a eficiência dessa contratação sobre a contratação e etc então o que a gente propõe aqui é o encerramento da primeira fase da audiência pública com a aprovação da minuta de resolução na forma como foi encaminhado pela superintendência porque isso já gera um alívio muito grande na forma como a gente operacionaliza esses registros mas abrir uma segunda fase para discutir especificamente a questão dos procedimentos para o encaminhamento e a elaboração e encaminhamento dos contratos de comercialização entre supridas e supridoras então feita essa explicação e considerando a apresentação feita pela equipe da SRM pela AMORET então eu passo direto ao dispositivo então eu voto por aprovar a resolução normativa conforme no Tenexa que estabelece os critérios e procedimentos para informação registra aprovação e homologação pela ANEL dos contrastes de comercialização de energia elétrica e pela abertura da segunda fase da audiência pública somente por intercâmbio documental no período de 27 de setembro a 10 de novembro visando colher subsídios e informações adicionais para aprimoramento do módulo 3 e 11 dos procedimentos de regulação tarifária que trata do processo de elaboração e encaminhamento dos contratos de comercialização de energia elétrica firmado entre as concessionárias ou permissionárias com o mercado próprio inferior a 500 gigote hora ano e seu agente supridor é o voto em discussão em votação eu voto com o relator também voto com o relator também acompanho o relator também voto com o relator proclama então que a diretoria decidiu aprovar a resolução normativa que estabelece os critérios e procedimentos para informação registro aprovação e homologação pela ANEL dos contratos de comercialização de energia elétrica e também pela abertura da segunda fase de audiência pública por intercâmbio documental apenas do período de 27 de setembro a 10 de novembro de 2017 visando colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento dos módulos 3 e 11 do PRO-RET que trata de processo de elaboração e encaminhamento dos contratos de comercialização de energia elétrica firmado entre concessionárias ou permissionárias com mercado próprio inferior a 500 gigawatt hora ano e seu agente supridor próximo item do 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 Obrigado.